Jornal da Manhã. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta mais uma vez para o nosso encontro semanal estudando a obra da Joana de Ângeles, o homem integral, hoje na companhia dos amigos. Eduardo Araújo, muita paz a todos. Carlos Alberto Ferreira, muita paz no coração de todo mundo. Então que vocês tenham um bom dia, não é? E que a semana que passou tenha deixado um saldo positivo. Se as experiências não foram agradáveis, que fique o conforto da lição e que Jesus possa nos auxiliar a compreender melhor aquilo que nós já podemos desenvolver cada um em si mesmo. Nós vamos continuar estudando o livro no capítulo cinco, que trata das doenças contemporâneas, no item A Tragédia do Cotidiano. É o quinto parágrafo. Eduardo? Então vamos lá. Joana de Ângeles vai dizer o seguinte para a gente, aqui no quinto parágrafo. A consciência coletiva, herdeira do choque dos opostos, do ser e do não ser, da coragem e do medo, do homem e da mulher, não sobrevive sem a segurança mítica. Os seus arquétipos multimilenarmente, estruturados na convicção mitológica, alternam a forma de sobrevivência, transferindo-se os mitos deificados, porém, sobreviventes na sua profundidade psicológica, a todos os golpes mortais que lhe foram desferidos através dos tempos. Ressuscitam, não obstante, disfarçados em novos modelos, porém, ainda dominadores, prometendo glórias e castigos, prazeres e frustrações aos seus apaniguados, conforme o culto que deles recebam. Assim, ao lado da violência que se espraia dominadora, visejam religiões apressadas, salvadoras, na sua ingenuidade mítica, arrastando multidões desprevenidas e sem o esclarecimento que, fracassadas no contubernio social, ali se refugiam, cultuando o paraíso eterno que lhes está reservado como prêmio ao sofrimento e ao desprezo de que se sentem objeto pela cultura consumista e desalmada. Interessante aí essa questão de que as pessoas buscam nas religiões uma compensação e, de certa forma, uma barganha com a divindade, esperando após a morte um céu ou um inferno, que, na verdade, nenhum de nós, se formos levar em consideração a racionalidade, teríamos direito. Nem somos criaturas tão boas para merecermos um paraíso, nem somos tão maus assim para merecermos um inferno. Mas é essa necessidade que Joana coloca, ela coloca até como uma ingenuidade mítica, arrastando multidões desprevenidas e sem esclarecimento, que, fracassadas no contubernio social, ali se refugiam, cultuando o paraíso eterno que lhes está reservado. Sabemos que muitas religiões, aqui no Brasil, de forma predominante, os nossos irmãos evangélicos, católicos, eles acreditam nesse paraíso, até de uma forma, algumas vezes, incompreensível para nós, porque eles entendem que, diante de um batismo, diante de um ato exterior, você pode trazer para a criatura humana uma salvação que não dependeria dela o esforço necessário para merecê-la. Então, você é batizado, você, naturalmente, você está na salvação. A gente entende que o ato simbólico, ele pode até ajudar a criatura. Uma pessoa que é batizada na igreja e que realmente entende o significado simbólico desse batismo, dessa renovação com o Cristo, ela pode buscar uma transformação para a sua vida e realmente merecer essa bênção de, não o paraíso, necessariamente, como apregoado, mas a bênção de estar já sendo contado como servidor do Cristo. Mas, ainda assim, isso leva a muitas frustrações de diversos companheiros que, no plano espiritual, eu me recordo de uma casa espírita aqui no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, a Congregação Espírito Oswaldo Cruz, um dirigente de lá, certa vez, relatou que, numa reunião mediúnica, se apresentou um pastor desencarnado e ele estava numa situação um pouco aflitiva no plano espiritual e foi recebido na casa espírita, foi levado pelos benfeitores para uma comunicação e o dirigente da reunião o chamou de irmão, falou de Jesus para ele e ele falou assim, onde eu estou? Aí o dirigente falou, você está numa casa espírita. Aí ele falou assim, e você me chama de irmão? E aí o dirigente falou, claro, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus, estamos aqui em nome de Jesus, ele fala assim, pois eu me manifestei na minha igreja, eu fui tratado como demônio e aqui vocês me chamam de irmão. E ali esse irmão ficou bastante impressionado porque ele entendeu, né, que na realidade a visão, né, que ele tinha, ele acabou experimentando na própria pele, né, porque de alguma forma ele conseguiu se manifestar na igreja através de uma obreira, uma obreira. A mediunidade está lá também, né? E devido à incompreensão dos companheiros, ele foi tratado como uma manifestação demoníaca. E ali ele era recebido como irmão. Então as surpresas que muitos espíritos têm após a morte, né, temos, André Luiz relata isso, né, de companheiros católicos que desencarnaram e tinham comprado, né, efetivamente comprado indulgências, deixado pagos as orações após a sua morte para que garantissem um lugar no paraíso para eles. E eles chegam ao plano espiritual e se deparam com a própria realidade. E isso foi um motivo de grande frustração. Nós temos aí até o próprio livro Libertação, que conta a história do Papa Gregório. É um Papa, né, que desencarna e acaba vendo a real situação em que se encontrava, independente da, de ter sido um Papa, né, aqui na Terra. Uma situação muito aflitiva e ele se revolta contra Jesus e acaba assumindo uma legião de trevas no plano espiritual. Então a realidade se impõe, né? Então essas almas mais ingênuas, elas de certa forma têm até um atenuante pela sua ingenuidade. Mas muitas outras que se utilizam do seu conhecimento de uma forma deliberadamente consciente e equivocada, utilizando a religião para manipular, esses pagarão um preço muito alto, sem dúvida nenhuma. É, estou aqui analisando as palavras do Eduardo, e eu estou lembrando aqui, porque Allan Kardec colocou esse axioma, fora da caridade e não a salvação. Que naquele, naquele momento, né, como era entendido através de outras religiões, o sentido da salvação. Então quando a gente se reporta o que é preciso para ser salvo, lá na parábola de Jesus, nós vamos entender que o que é preciso para ser salvo, não está, de repente, em cumprir os sacramentos da igreja, lá da época, coisa e tal. Não está assim como esse entendimento de nós comprarmos indulgência, etc. O que é preciso para ser salvo, simplesmente é necessário que nós empreendemos a reforma íntima. Então esse era o verdadeiro. Então o que Kardec faz? Ele mostra que fora da caridade não há salvação. Ou seja, ele mostra a reforma íntima do homem. Isso é que irá salvá-lo. Essa que é a salvação. É esse entendimento que o Espiritismo traz. Por isso o Espiritismo, ele é o Cristo redivivo. Porque as interpretações, as análises feitas pelas religiões, da passagem dos exemplos, das parábolas do Cristo, muitas vezes eles não pensavam. O que aconteceu com o pastor nesse exemplo maravilhoso que você trouxe? O que aconteceu com ele? Totalmente equivocado na sua trajetória. E aí quem que ele se depara? Ele se depara dentro de uma casa espírita que na cabeça dele, no pensamento dele, é um local de demônios. A gente escuta muito isso. né? Às vezes até dentro da nossa família mesmo, alguém fala assim, já vai lá, bateu o seu tambor, vai lá não sei o que. Vai para a sua macumbinha. É, vai para a sua macumba. É, a sua macumba, a sua não sei o que. Eu tenho um amigo, acho que ele está encarnado ainda, há muito tempo que eu não vejo, mas ele uma vez, quando falam isso para mim, vai lá para a sua macumba, eu digo a ele o que é macumba. Porque eu estudei muito isso. E eu vou mostrar para ele o que que é macumba. Sabe o que que é macumba? Macumba é isso. Então explica, que os ouvintes querem saber. Não, era ele que explicava, não era eu. Ah, ele dizendo. Ah, tá. Era ele, o pai de uma grande amiga. Mas explica aí o que que é macumba. Não, o que é macumba em si, que ele explicava, não era aqueles despachos, aquelas coisas todas. Tinha até uma instrumentação, que era chamada, etc. Ele dava uma explicação. Então as pessoas, elas ficam comprando gato por lebre. É uma coisa assim, mais ou menos. Então, esses equívocos, esses equívocos vão fazendo com que, depois da morte, nós nos surpreendamos com a realidade e com a verdade. Entendeu? E ele ficou surpreso, porque eu estou dentro de uma casa espírita, você me chama de irmão falando de Jesus. Interessante. Eu fui lá na minha jurisdição, cheguei lá e me chamaram de demônio. Quer dizer, ele não foi nem percebido. É, ele não é percebido. Porque houve um, deve ter acontecido um momento mediúnico, onde nem a companheira amiga dele sabia que era ele que estava ali, achava que realmente era o demônio. Agora, em relação a essa macumbinha aí, que nós falamos, com todo carinho e respeito, não é? Quem conheceu antigamente Curupaiti, deve ter ouvido falar do Manuel Franco, que era Manuel Bravo. O hospital de Curupaiti, né? O hospital de Curupaiti, ali no tanque. O hospital de Hansenianos. Isso. Para quem não conhece, né? Pois é. Estamos falando para o Brasil todo, Maria de Fátima. É isso. O Brasil e o mundo. Então, nós que andamos lá tanto tempo, parece que estamos falando da casa da gente, né? O Manuel Franco, ele, quando começou a se interessar pela doutrina espírita, tinha os amigos dele, ele passou aquele horário da reunião, ele saía e ia para o centro, para a reunião. E tinha um colega dele, um amigo, que ficava incomodado, porque perdeu a parceria de conversa. Já vai, né? Para a tua macumbinha. E tá bom. E o Manuel Franco era conhecido como o Manuel Bravo, porque ele era, sabe? Pilha escapada. Resultado. Aí ele estudava lá na casa espírita e tudo bem. Quando o colega falava isso, ele não respondia nada. Ele continuava. Tchau. Vou sim. Vamos embora. Passou um mês essa luta. O colega. Toda semana de reunião. Já vai para a sua macumbinha. Aí no final de um mês ele falou, eu quero conversar contigo. Porque conhecendo você como eu conheço, eu estou provocando você já há um mês e você não me dá uma resposta. Você não faz nenhuma grosseria. Esse lugar deve ter sido muito bom para você. Foi para o centro também estudar. Entendeu? Aí nós vamos observar que é até compreensível quando nós vemos companheiros de outras religiões expressarem as ideias equivocadas sobre a doutrina. Porque são preconceitos enraizados ao longo de séculos. E nós vemos que aquela turma lá de Jesus, aqueles judeus muito ferrenhos, está todo mundo reencarnado aí em alguma igreja. Aí você vê que o fundamentalismo continua o mesmo. A nível de que só daquela forma é que é aceitado por Deus. Mas já está num caminho de melhoria que nós agradecemos a Jesus. O Carlos foi muito feliz aí na lembrança dele, do lema da doutrina espírita, que é o fora da caridade, não há salvação. E isso é algo que realmente me chamou atenção sempre, desde que eu ouvi falar em espiritismo. Porque nós temos uma visão acolhedora com os nossos irmãos, independente das suas crenças. Eu tenho profunda admiração pelos nossos irmãos evangélicos, aqueles que se dedicam. Eu vejo companheiros evangélicos, católicos, numa dedicação muito bonita ao trabalho do Cristo, independente das suas crenças, realizando tarefas às vezes sacrificiais, em presídios, em comunidades carentes, com irmãos que são usuários de drogas. Então a salvação que a Joana coloca aqui, dessas pessoas que estão buscando uma salvação fácil, né? Essa coisa de, ela diz, sejam religiões apressadas, salvadoras, independente da religião, muitas vezes equivocadamente, passar uma imagem de que a salvação, ela seria uma coisa exterior. Muitos irmãos que são vinculados às igrejas evangélicas, católicas e outras denominações religiosas pelo mundo, eles entendem aquilo que Deus espera deles no trabalho da caridade. E eles seguem, no caso, os cristãos, de uma forma muito bonita, isso que a doutrina espírita já explica, o fora da caridade, nossa salvação. Porque nós, espíritas, somos muito bons para recitar textos e frases, mas, muitas vezes, ficamos só na naquilo que se diz pela boca, né? Se envolver com o necessário real. Exatamente. E eu vejo muitos companheiros, por exemplo, evangélicos, que eu tenho profunda admiração nesse sentido, se você for na casa de um evangélico no dia do estudo do evangelho, ou você senta para participar do estudo, ou você aguarde, porque ele não vai abrir mão do estudo do evangelho. Você não vê um evangélico, normalmente, abrir mão de ir ao culto na igreja porque está muito calor, porque está muito frio, ou porque está chovendo. Então, ah, mas é fanatismo, aí é julgamento. Existe um comprometimento dos nossos irmãos evangélicos que eu admiro profundamente, entendeu? Um comprometimento com Jesus. Se uns ou outros utilizam, né, da figura do Cristo para se aproveitar, seja politicamente, seja financeiramente, há e deles. E não devemos julgar. Exatamente. Mas há e daqueles que usam do nome de Deus em vão. O próprio Jesus disse que haveria prantos e ranger de dentes. Mas, assim, é muito boa a tua colocação, Carlos, porque a grandeza da doutrina espírita reside aí, no fora da caridade, não há salvação. Dá tempo. Olha, eu agora, quando a gente pega aquela questão 886 do Livro dos Espíritos, eu sou bom de ordem, às vezes eu guardo algumas. É bom. O cérebro está funcionando. Como entendia a caridade, né, o sentido da caridade, da palavra caridade, a resposta dos Espíritos foi o benevolência para com toda indulgência com a dificuldade do outro, perdendo as ofensas, uma resposta em que eles não falam em nada material. Sim. A resposta totalmente espiritual. A ponto de... Tudo do Espírito. A ponto de Kardec perguntar depois se eles reprovaram as molas, né, porque ele... É, porque é benevolência, é beneficência. Não está tudo certo. É interessante. Kardec, ele mesmo, quando havia qualquer celeuma na sociedade e no ambiente onde ele estava, ele dizia que se alguém pedisse a ele participação, ele ficaria do lado daquele que fizesse mais caridade. É verdade. É justamente isso. É interessante, porque o atendimento fraterno às necessidades materiais, essa solidariedade nos aproxima. Na realidade, a necessidade material é uma ponte que nos leva ao espírito sofridor que está ali. É verdade. Mas ficou convencionado que a caridade é você dar esmola e como se isso só deixasse sua consciência pacificada. Porque se você der esmola e ainda der com desprezo, você está se comprometendo mais do que se não der. Vamos lá. Vamos lá. Joana, continuando aqui, que a gente está chegando agora, né, programa Momentos com Joana de Ângeles, apresentação de Maria, de Fátima Miranda, eu, comigo, Eduardo Araújo, também aqui ajudando e Carlos Alberto. Estamos no capítulo 5 do livro Homem Integral, e o tópico é a tragédia do cotidiano. Estamos indo aí para o nono parágrafo desse tópico, onde o espírito Joana de Ângeles diz o seguinte, a autorealização pelo fanatismo mantém os bolsões de miséria socioeconômica, por não trabalhar o idealismo latente no homem, a fim de que transforme os processos geradores da desgraça atual em realização pessoal e felicidade na terra mesmo. De certa maneira, o arrebanhar das multidões para as crenças salvadoras diminui de alguma forma o volume da violência, que enrompe paralelamente, porquanto sem o mito da salvação pela fé, toda essa potencialidade seria canalizada na direção da agressividade destruidora. Então, com certeza, a Joana coloca muito bem aqui, e eu sempre digo isso, por mais que alguns companheiros entendam de uma forma diversa da nossa a questão da salvação, existe a questão da salvação pela fé, mas nós sabemos que a fé sem obras é morta, já diria Paulo de Tarso. Não basta a gente simplesmente dizer que tem fé, não basta a gente conhecer as escrituras, é preciso a gente ter as obras, a gente ter a vivência. Sem a vivência, nós seremos os maiores decepcionados no plano espiritual. Mesmo porque não vai haver interiorização do conteúdo da mensagem, né? E nós sabemos, não queiramos esperar do outro uma vivência integral daquilo que Jesus nos fala. Jesus é um espírito puro, então aquilo que ele passou para nós é o reflexo do ideal divino que cada um de nós expressará um dia. E reforma íntima não é uma pílula que você toma e daqui a pouco ela está fazendo, está anestesiando os sentidos por algum motivo. A reforma íntima é esse ir e vir do homem na tentativa de libertar-se a si mesmo, né? Dos vícios, da incompreensão, da acomodação, da falta de maturidade para lidar com certas coisas. E todos nós é interessante. Às vezes você vê alguém que vem fazendo um esforço, tal, 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 tal. E num determinado momento, por invigilância, por sobrecarga, por cansaço, aquela criatura vai dar um tropeço naquele propósito. Quem viu tropeçar, fala olha lá Miranda, olha lá Eduardo, olha lá Carli Espírita, fala na rádio, olha lá o que está fazendo. Mas não sabe quanto a criatura tentou se manter vigilante para não incorrer naquele tropeço há mais tempo, né? E é nisso que Deus é misericordioso. Porque reforma íntima, ao nosso nível, ela não se consolida nessa encarnação a ponto de você ficar nimbado de fortalecimento moral e não tropeçar. O Chico, ele dizia que uma jornada, uma caminhada só é concluída no último passo. Porque tem dias, essa oscilação de situações, você acorda com aquela proposta. Ao longo do dia, coisas que emocionalmente envolvem você, se a vigilância não estiver ali, você vai chegar ao final do dia, angustiado, deprimido, aflito porque reincidiu no mesmo erro. E Santo Agostinho, quando ele nos fala isso, lá no livro dos Espíritos, ele fala com autoridade. Nós observamos que a participação de Santo Agostinho na codificação, ela é muito grande. E os Espíritos aproveitaram muito bem ele, porque ele não estava falando de coisas que ele idealizava, ou que era alguma situação que ele estava tentando colocar em prática. Ele, todos ali, tem a sua história. Porém, a dele fica mais evidente para nós, porque ele era pagão mesmo. Ele passou, ele saiu da adolescência envolvido em situações de sem limite, era um carro sem freio, o pai era pagão, a avó era pagã, só a Mônica era cristã. E ela sofria o origem de casa, mas ela não se deixava perturbar. Ela enfrentava dificuldades sem ir para o muro das lamentações. Quando ele, aos vinte e poucos anos, vinte e sete, se eu não me engano, ele consegue realmente encontrar-se com o Cristo interno e ele faz esse trabalho de renovação moral, é quando ele, mais tarde, vem na codificação falar para nós. No outro dia, renova todo o caminho. É o autoconhecimento, para a gente não ficar desanimado, porque quem escuta, quem lê o evangelho, quem está indo à igreja, quem está com a Bíblia do braço do braço e se surpreende o ser imperfeito que é, pode ficar desestimulado. Ah, não tem jeito mesmo, eu estou tentando, tentando, mas não, não desisto de você. Não desista. Sempre nos lembramos, olha, tem Santo Agostinho na codificação e tem Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele era do mundo, bichinho. Não é? Tinha orientação religiosa, mas ele teve conflitos a serem trabalhados e ele conseguiu vencer-se. Então você é o potencial divino que está aí e vai aflorar. ainda dá tempo? Tem 20 segundos para você dar tchau. Então, tchau. Até a próxima. Mas a gente volta, não se preocupa. Mas que manancial de luz que está aqui. Semana que vem estaremos aqui e vamos dar continuidade ao estudo da obra do homem integral, tá? Até lá, muita paz a todos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.